Bom dia, nós estamos com o Galchão Carretas, mais um trabalho nosso, vem conferir conosco. Este trailer é um trailer de 3,75 por 2 de largura, interiores todos no modo planejado. Armários, gavetas, patas elétricas. Piso antiderrapante. Pia, os melhores cubas dos cubas. Bancadas todas no inóquio. Fabricado por profissionais qualificados. Com orçamento que cabe no seu bolso. Certo. Todo no inóx. Frente todas arredondadas. Bancadas. Bancadas automáticas. Qualidade, preço bom. É aqui conosco. Galchão Carretas. Sempre na frente. Para Terry. Apa que acertou ser? Tóricão Carretas. Impeñada. Timento deicher. Cheраж da Pelcrire. Atenção. E comodera. Venha conferir os nossos produtos e nossos novos projetos.